Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Quando você balança a camisa Moça do corpo dourado, do sol de panema O seu passar é mais um poema É a coisa mais linda que já tem passado Ah, porque estou consolando Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que pode em casa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor